O Museu de Pouytran é um museu de itens anatômicos, ilustrando as doenças e malformações. Ele está localizado em Paris, França, e fica aberto nos dias úteis, exceto feriados e férias universitárias. O museu foi fundado em 1835 por Mathieu Orfila, como o Museu de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, com o legado do Barão Guilhamedi de Pouytran, anatomista e célebre professor de cirurgia. O museu foi instalado no antigo refeitório do convento Cordeliers, reunindo coleções de todo o corpo docente. Seu primeiro catálogo foi elaborado entre 1836 e 1842, e lista cerca de mil espécimes. Ao final de 1870 o museu contava com mais de 6 mil peças. O museu começou um declínio lento, porém, mais tarde, a partir de 1900, apesar da aquisição contínua de novas coleções, a sua manutenção se tornou problemática. Em 1937, Gustave Roussi, ordenou que o museu o fechasse, com muitos itens posteriormente perdidos ou destruídos. No entanto, em 1967, Jacques Delarue trouxe o museu de volta à vida com uma renovação geral. Hoje ainda mantém uma coleção magnífica, incluindo exemplares que datam do século XVII. Bem como modelos anatômicos de cera, livros e fotografias, entre muitos outros itens notáveis. O museu contém cérebros de pacientes afásicos, conservadas em álcool pelo célebre anatomista Paul Pierre Broca. E utilizado em suas pesquisas na localização das funções cerebrais. Música 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 Música